Fazer o registro dessa Tiguan aí, ó, 4Motion 2021, 8 meses de luz, está o proprietário dela aqui em viagem, vim de São Paulo para BH, carro dele acabou, pastilha traseira da Tiguan, estou aqui com o técnico que está fazendo o serviço, Thiago mostra o disco de freio para a gente, por favor, o disco, está lá, então pega lá depois o disco, nós vamos mostrar ainda no vídeo, mas olha e mostra o que aconteceu com a pastilha, isso é normal em um carro desse? Não, então vamos lá ao diagnóstico, carro só com 15 mil km, isso a gente chama de guia de pastilha, do guia da pinça, a gente chama de guia pinça flutuante, essa peça fica montada no que a gente chama do cavalete, e esse cavalete que vai estar aqui, aqui dentro, essa guia, ela desliza para um lado e para o outro aqui dentro, fazendo a compensação, então se essa peça que está aqui, agora que vocês estão vendo, ela agarrar, ela provoca um desgaste acentuado e prematuro, então vamos lá do outro lado do carro, mostrar que o sistema ainda está montado aqui para vocês verem onde que essa peça aqui se localiza, essa é a mesma peça que está aqui dentro, então essa pinça tem que ter uma compensação, meu colega foi lá, o Thiago já pegou e mostrou o estrago que fez, ou seja, isso não é normal, é prematuro, isso está em função de uma processo de fabricação lá na montagem do carro zero, de não terem colocado o lubrificante adequado, a Bosch fornece junto do jogo de pastilha dela, quando você compra uma pastilha de cerâmica, uma embalagenzinha dessa assim, um sachêzinho que já vem com a graxa apropriada, para você aplicar em várias posições, que ela tem uma resistência ao calor e faz a lubrificação correta, isso faz parte do kit da pastilha de cerâmica, mas ela para a rede Bosch Casseps, ela também fornece essa graxa aqui, abre ela aqui para o pessoal ver, bota um pouquinho aqui no meu dedo, só para mostrar para o pessoal, é uma graxa especial também, apesar da coloração, pega o outro sachêzinho que já está aberto, mostra para o pessoal aí, é uma graxa especial para poder fazer a lubrificação, lubrificação, só uma questão de coloração que é diferente, da que vem já importada, para essa outra também, que é importada e que é fornecida aí no mercado nacional, então fica a dica aí, pega o pino guia aqui, para eu só poder mostrar para ele, queria passar a lubrificação dentro, aqui ó, a pessoa é necessário fazer a lubrificação, nesse elemento, e com o passar do tempo, mesmo quando eu retiro ela do carro, isso ainda, você sente que ela está lá lubrificada, ela tem a graxazinha, não é isso Tiago? Fala aí, você que é o técnico aí. Ela não tem pica e tem o tampão lá para a graxa e não sai para fora. Não sai para fora e não sujar, né? Não sujar, isso aí, corre. Então tá, então fica aí a dica, vocês não estão vendo aí a partilha aí, o estrago que deu, porque o metal tocou com o metal, e fez essa vulgosidade superficial, que acabou com o disco aí do carro do consumidor. Carrinho do Tiago aí é cheio de coisa aí de outro, não é desse carro aí, sempre com a de freio, ele adora mexer com a freio, você gosta de freio, né Tiago? É a melhor coisa que você mexer, né? Ah, então tá, então fica a dica aí, você quer dar uma parte aí, vai lá e conhece, quanta historinha do seu carro, veio na estrada e o barulho, chegou? Com quatro meses de uso, teve que fazer recall de sistema de marcador de combustível, teve trinca de para-brisa, como vício oculto, e há dois dias eu ouvi no barulho do... já sabia que provavelmente era o freio, e aí parei o carro há dois dias atrás, ao chegar de um deslocamento e vi o disco todo, vamos mostrar lá o dianteiro para ver que isso aí não é normal, não é mau uso, esse carro você não tem jeito de dirigir ele com o freio de atraseiro acionado, aí ó, tá as pastilhas de freio dianteiro dele aí, apesar das vezes do uso mais intenso de um carro, o limite vai quando essa beiradinha que tá aqui, tocar no disco, ela tem um chanfro para indicar o desgaste até o momento que seria o indicado, vamos falar aí que a pastilha dele tem meia-vida, ok? Seria proporcional, que é uma expectativa que uma pastilha dessa dure aí por volta de uns 30 mil quilômetros num veículo desse, para mostrar que nós estamos falando de pastilha original, você poderia botar só a luzinha aqui para eles verem que é tudo original do carro, o carro é novo, né? O carro tem oito meiosos só, não é isso? É isso. Então fica aí o registro aí, e agradeço a atenção de vocês, gostando, o que é que o cara faz lá no Facebook, lá no YouTube? Dá um joinha, inscreve no nosso carrinho, dá um like? Dá um like.